Oi, isso aqui é difícil abrir isso aqui. Aqui é sem. Aqui é sem. Aqui é essência. Aqui é a essência da parada. Aqui é a essência da parada. Isso aqui é um negócio que eu cantei a bola pra vocês, hein? O que acontece? Dólar batendo na casa de seis, né? Hoje foi record. Fiscalização batendo em cima aí, imposto 60%, porra toda. O Lipodrany, eles estão lançando essa versão aqui com 20 cápsulas apenas. 20 cápsulas apenas. Saiu a 10 dólares. Nós estamos falando aí, vamos botar por baixo aí umas 50 doleiras. Não, 50 reais, né? Dezinho? É, na época que eu pedi, eu ia ficar nessa faixa aí de cinco. Cinco e pouco, né? Vamos botar, vamos botar pra cima, sessentinha. Sessenta reais. Mais o frete. Você coloca aí mais 10 doletas. Vamos botar cem reais tudo. Quanto foi que eu paguei aqui? Quanto foi que eu paguei de imposto? Eu anotei aqui. Eu paguei trinta e cinco reais com tudo, né? Paguei trinta e cinco reais com o ICMS, o imposto de importação e os dezesseis reais do correio. Deu trinta e isso. Ou seja, vamos botar cento e quarenta reais tudo, né? Seria cento e quarenta reais tudo. Cara, é um termogênico extremamente forte. São 20 cápsulas apenas. Mas a grande maioria da marombada que usa Lipodrany, que eu conheço, não toma tudo. Se eu não me engano, são 90 cápsulas. Não toma tudo. Se eu for pegar o de noventa cápsulas, meu amigo, você vai pagar por mais de trezentos reais. Então, assim, tem muita gente importando o Lipodrany de vinte cápsulas apenas, até mesmo pra provar, pra ver qual é. Eles declaram valor baixo, né? Se usar o código de cupom, sim. Se usar o código de cupom, a lã marombada, sim. Mas é aquela coisa, tá, marombas? Eu já fiz vídeo aqui, já falei pra vocês, importar hoje tá muito arriscado. Corre o risco de não receber o produto. Porque tem uma marombada aí que tá usando meu código de cupom, às vezes não recebe. Tipo assim, o cara importa dez coisas. Recebe nove. Uma não recebe, vem aqui nos vídeos. Ai, eu usei seu código de cupom, de cupom, e não recebi. Por que acontece? Vem um produto desse aqui. Ele tá em inglês. O rótulo tá em inglês. Aí chega aqui e avisa, fala, hum, rótulo é em inglês, né? Então, beleza, vamos mandar de volta. Aí manda de volta. Voltar a loja, fala o quê? Lá na página de inglês que vocês não leem. Tá escrito lá dizendo o seguinte, ó. Você paga o frete pra mandar pro seu país. Você não paga o frete pra voltar. Se, por leis aduaneiras, leis sanitárias, sei lá o que for, mandar de volta, não tem frete. Não pagou o frete. Vai ficar parado lá. Você vai perder o produto. Aí os caras perdem o produto. Fala, pô, perdi dinheiro. Aí vem encher o saco. Então, assim, já vem alertando isso há muito tempo. Hoje em dia, se você levar pra esse lado, ah, eu não quero me arriscar. Não importe. Beleza? Não importe. Ah, não, Maromba. Pô, 140 reais, 20 cápsulas do Lipodrene, vale a pena. Eu vou, vou soltar uma grana aqui, vou, tal, não sei o quê. Por isso que deu 30 e poucos reais de imposto, entendeu? Porque teve ali um descontinho. O que mais que nós temos? Maromba, usei androgel comprado na farmácia e a minha testosterona ficou baixa. Tenho feito RT com deposteron. Cara, androgel é muito fraco, né? Testosterona em gel, de uma forma geral, é muito fraco. Dependendo do seu déficit, dependendo do porquê que sua testosterona tá baixa. Ó, o caso clássico do estresse. Às vezes, sua testosterona tá baixa porque você é muito estressado. Você tá com estresse, tá com cortisol lá em cima. Você pode mandar a testosterona em gel o que você quiser, que sua testosterona não vai subir, na minha opinião, entendeu? É complicado. O que mais nós temos? Professor, um deposteron a cada 14 dias, deu resultado estético. Dá resultado estético? Ou só melhorou disposição e afins? Normalmente, uma deposteron a cada 14 dias, nós estamos falando de 200mg por 2ml, é mais TRT, né? É mais disposição e tal. Mandão, uma por semana já é difícil ter algum resultado? 1 a 14 dias, 20 dias, 30 dias, é mais pra qualidade de vida mesmo. Não é pra estética, não. Não dá muito resultado. Rogério Afonso, Maromba, pretendo ir no Mr. Olympia Brasil Expo 2024. 18 de outubro. Cara, o que acontece? Eu parei de fazer feira, né, irmão? Eu fiz Arnold, 2014, 15, 16, 17 e 18. 5 anos. Rio de Janeiro e São Paulo. Eu parei de fazer porque eu não tenho mais patrocínio de loja nacional, assim. Durante muito tempo eu paguei do meu bolso, né, cara? E aí eu moro em Baguel. Aí pra pegar feira, sexta, sábado e domingo, é no mínimo com hotel, aéreo, comida, táxi. No caso Uber hoje, né? Na época a gente usava muito táxi. É no mínimo 3 mil reais, cara. Então assim, fica pesado. Eu acho que fica pesado. É um investimento que não traz retorno pro canal. E quando eu tinha um patrocínio que ajudava, assim, até hoje a fábrica de suplementos, a Wed Nutrition e tal, é venda direta ao consumidor. Ela não tem stand em feira. Então pra ela, não é negócio me levar até a feira, entendeu? Não vai ter retorno pra eles também. Não vai vender mais por causa disso. Então, eu não faço mais feira, não. Tá natural, TRT, Blast. Eu, naturalzão, seis anos, cara. Tô indo pra sete anos natural. Por isso que eu tô com a shape merda aqui. Walter Felipe. Maromba, sei que não tem a ver muito com o termo... Ah, mas aqui não tem isso não, queridão. O que a gente menos fala é do tema da live. Retirem as crianças da sala. Retirem as crianças da sala, senhoras e senhores. Olá, Maromba. Sou eu novamente. O sonhador da quinta série. O seu queridão. Queridão porra nenhuma. O seu amado amigo. Hoje vou contar o dia que eu fui no cinema. Um cineminha no meio da semana. Um cineminha gostoso, Maromba. Sabe como é que é? Não sei porra nenhuma. Você sabe? Aquele cinema após aquele treinão dos passos na Smart Fit. Começou. Aquele treinão gostoso de peito. De ombro. De glúteos. Ah, lá ele. Depois daquele banho. Ali, vocês sabem aonde. Você já estava esperando, Maromba. Você já estava esperando, Maromba. Você já estava esperando um pôneio. No vestiário da Smart Fit. Combinamos todos os parceiros. Os Marombas. Sim, os Marombas. Nós fomos para o cinema. Chegando lá. Dúvida. Oh, dúvida. Oh, dúvida cruel. Com bastante ênfase. O Ed coloca. Não sabia qual sala, qual filme assistir. Fiquei em dúvida. Ficamos em dúvida. Wolverine. Deadpool. Deadpool e Wolverine. Ou então, o filme dos sentimentos. O filme da raivinha. Do raivinha. O que é isso, pô? Os filminhos com sentimentos. Fiquei em dúvida qual. Ah, estou ligado. Daquele, da raiva. O pessoal pinta o cabelo. Não é aquela parada lá? Optamos por Deadpool e Wolverine. Porque é filme de macho. Paralho. Ele vai me sacanear em qualquer momento. Entramos. Olha lá, ele. Sentamos. Olha lá, ele duas vezes. Compramos pipoca. Uma Coca-Cola gostosa. E ali começamos a assistir. Filme vai. Filme vem. De repente, maromba. Começou um fight. Dois marombas. Dois caras na nossa frente começaram a brigar. E pôr daqui. Pôr de lá. Bate daqui. Bate lá. Eu gritei. Ah, o Ed botou aqui. Aquele gritinho de menininha. Pô. Aí me quebra. Eu não sei gritar assim não, pô. Como é que grita. Como é que grita. Grito de menino. Gritei. Gritei para o segurança. Clamei para que o segurança separasse a briga. E gritei novamente. Eu não vou gritar de novo não, Ed. Eu não vou gritar de novo não. Eu não vou gritar de novo não, Ed. Eu não vou gritar de novo não, Ed. Eu não vou gritar de novo não, Ed. Obrigado.